Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Leva-me Além do Toque no Altar. Esse aqui é um pedido que estava sendo feito já há um tempo, muitos alunos pedindo, e hoje eu estou aqui atendendo, ok? Música em Ré Maior. E antes da gente ir para a introdução, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Introdução vai ser aqui, tá? Ré Maior, ó. Ok, essa aqui é a introdução. Vamos pegar? Sobre o Ré vai ser, ó. Ré, é, vai tocar desse jeito, mas vai fazer, ó. Beleza. Vai cair no Sol aqui. E vai fazer. Ré com o Quarto. E Ré. Depois, Sol com o Baixo do Lá. Cai no Ré de novo. Aí faz de novo. Cai no Sol aqui. Aí depois aqui, ó. Vou fazer bem devagarzinho. Vamos lá? Então, ó. Sobre o Ré. Ó. 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 Ré com o Ré. Ré com o Quarto. Ré. Sol com o Lá. Cai no Ré de novo. Beleza? Continuando, ó. Cai no Sol. Aí vai ser Sol com o Si aqui, ó. E Lá. Tá? William, quais são os acordes da base? É Ré. Tá vendo? É... Lá com o Dó sustenido. Sol. Ré com o Quarto. Ré. Sol com o Lá. Ré. Lá com o Dó sustenido. Sol. Aí depois vai vir Sol com o Si e Lá. Beleza? Então, a introdução trabalha em cima desses acordes, tá? Volte o vídeo várias vezes. Diminua a velocidade pelo player do YouTube. E você vai conseguir tocar essa música. Porque ela não é muito nível iniciante, não. Beleza? Vamos lá? Aí entra aqui a parte cantada. Render a Ti. Ré. Adoração. Lá com o Dó sustenido. E derramar. E derramar. Si menor. Meu. Tá? Meu. Não sai Si menor com o baixinho lá. Diante nenhum desse idioma virtual, né? Tá? Perseguição, né? Meu. Tá? Então, ó. Até voltar, que até me perdi. Ré. Render a Ti. Adoração. Beleza? Lá com o Dó sustenido. Si menor. E derramar. Si menor com o baixinho lá. Meu. Ser. Sol. Aí depois vem aqui. Ré com o Fá sustenido. Mi menor. É o que. Meu coração. Lá. Sol. Deseja. Toda. Toda, né? Toda manhã, né? Tá? Mi menor. Lá. Aí vai ter uma passagem aqui que vai ser Sol com Si. Lá com o Dó sustenido. Aí cai no Ré de novo. Te imaginar. É me inspirar. Lá com o Dó sustenido, né? Sol. Pra Ti. Dê. Segura o Sol. Estou. Apaixonado. Lá com o baixinho do Sol. Cada vez mais. Fá sustenido menor com o sétima. Por Ti. Si menor. Si menor com o baixinho lá. Mi menor. Senhor, tu és. Incomparável. Ré com o Fá sustenido. Sol. Seu nome é maravilhoso. Sol com o Lá. E Lá. Até aqui, tá? Então, eu vou meio que cantar aqui e segurar os acordes pra vocês verem os tempos, ó. Render a Ti adoração e derramar meu fim. É o que meu coração deseja toda amanhã. Te imaginar, é me inspirar, pra Te dizer, que sou apaixonado cada vez mais por Ti. Render a Ti adoração e derramar meu fim. É o que meu coração deseja toda amanhã. Te imaginar, é me inspirar, pra Te dizer, que sou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Aí, nessa parte, ó. Leva-me além. Tá, vou passar pra vocês agora, tá? Chegou aqui, ó. Teu nome é maravilhoso. Aí, agora vai vir, ó. Sol com Si. Leva-me. Então, Leva-me. Cai no Ré, desse jeito. Tá? Agora aqui vai ter que ter um pouco de jogo de cintura, hein, ó. Cai aqui. Tá vendo? Aqui, ó. É Ré. Lá com baixinho Ré. Tá, ó. Aí, depois. Sol com baixinho Ré. É. E Lá com baixinho Ré, tá? Então, ó, Ré, Lá com baixinho Ré, Sol com baixinho Ré, Lá com baixinho Ré. Beleza? Vai ficar, ó. Leva-me além. Tá? Fazer devagarzinho, ó. Leva-me além. Beleza? É. Onde que eu parei? Cadê? É. Leva-me além. Leva-me. Ré com baixinho 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 Ré. Além. Vou passar pra vocês, tá? Vamos lá, ó. É dificinho essa parte, hein? Vamos pegar do leva-me além. Ah, além, né? Engasgando. Leva-me além. Leva-me. Tá vendo? Ré com baixinho Ré com baixinho Ré com baixinho Ré. Além. O Sol tem que ser aqui, tá? Além. E aí faz. Tá vendo? Isso aqui é um Ré com baixinho Sol Aí faz Beleza? Até aqui, eu vou cantar direto Tocando Leva-me além Leva-me além Ao nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Beleza? Vamos ver tudo isso, então Leva-me Vou ficar repetindo até vocês pegarem Além Leva-me além Leva-me além Beleza? Ré com baixinho A um nível Mi menor Tá? Deixa eu me achar Que eu já me perdi todo Mais profundo Ré com baixinho De intimidade Sol Contigo, ó Senhor Lá Aí vai vir Sol com Si Lá com Dó Se tem Tá? Até aqui Esse contigo, ó Senhor Dá pra fazer aqui Dá pra fazer essa frase Há um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Vou saber devagar agora Tá aqui no Lá Desse jeito Você vai fazer Tá vendo? Um Sol com Si Aqui, ó Tá vendo? E um Lá Com Dó Sostenido, tá? Essas são notas de passagem Que eu ensino lá no curso Beleza? Aí Daqui Deixa eu me achar Que eu tô todo perdido Mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Aí vai fazer Leva-me De novo Tá? A Lentão Você deve estar achando Que tá confuso Porque repetiu os acordes Realmente repete, tá? Há um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Ó Leva-me Além Entendeu? Não vou fazer As notas de passagem Pra você poder visualizar Há um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Tá vendo? Aí volta, ó Leva-me Além E aí repete a frase Leva-me Além Beleza? Deixa eu ver pra onde que eu vou Que a minha Faltou um recuo fácil então Leva-me Além A segunda Leva-me Além Aí o recuo faz Tenido, né? Que a minha Vida Flua Mais Da tua Um São Sol Sol com lá Mais O teu poder Aí aqui Vai ficar uma Cotona Ele vai ficar Fazendo Ré Tipo assim, ó E Sol Com baixo em ré, tá? Você faz o sol Com baixo em ré Do jeito que você quiser Pode ser assim, ó Aí vai depender de você Se você quiser fazer assim, ó Tô dando umas ideias aqui, ó Vai ficar uma cotinha assim, tá? Ele vai ficar Menudando, tá? Tem umas frases de piano Mas eu não vou passar não Porque é muita coisa Eu tava até tirando, tá? Mas é Um monte de coisa aí Vai dar muito trabalho Aí Na hora dele voltar É Ele vai fazer Render a ti Tá? É mais o teu poder Aí vai cair no Render a ti E vai repetir tudo de novo Render a ti Adoração E derramar Beleza? Daqui vai fazer Deixa eu subir a letra aqui Daqui vai fazer a música toda Vai cantar Leva-me além Tudo de novo Só que agora O leva-me além Ele vai terminar diferente Vai fazer Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Aqui que vai mudar É Que a minha vida Flua Mais A tua unção Mais O teu poder Isso aqui é pra poder voltar Tá vendo? Lá Solta o Si Lá com o Dó Aí volta tudo de novo A segunda vez Vai terminar igual Que a minha vida Que vai ser a única parte Que vai mudar Que a minha vida Flua mais A tua unção Mais do teu poder Vai entrar aquela ideia Da administração Tá? Aí pra terminar Ele termina falando Quero ir além Vai ser Sol com o Si Lá com o Dó E Ré Quero ir além Tá bom? Isso aqui não é uma música Muito fácil de tocar não Tá? Então assim Eu recomendo que você Escute bastante Que você Também tenha um nível Um pouquinho Acima do iniciante Tá bom? Por quê? Porque tem um monte De coisa aqui Tá? Então Se você tá muito iniciante Você vai ficar confuso Pra tocar essa música Tá bom? Lembre-se De diminuir a velocidade Essa cifra Eu vou deixar aí Na descrição Tá? Ela não está na apostila Com 125 louvores Mas eu vou disponibilizar A cifra pra vocês aí Tá bom? É Deixa eu ver Eu acho que é isso Tá? Não é impossível Não Eu queria aproveitar O ensejo Tá? O ensejo Hein? Falando difícil É Eu queria ler aqui Alguns nomes Que eu queria mandar Um abraço Aí pessoas que comentam Os meus vídeos Como O Valmir Aparecido Tá? Um abraço pra você A Ingrid Boixá Tá? Deus abençoe você Wesley Carvalho Um abraço Wesley Deixa eu ver Rosimeire Rosimeire Tramontim Um abraço Pra você O Lucas Canieri Do Nilson Sempre comentando Aí Leny Leny É Leny Tá? Um abraço Um abraço Pra você Cláudio Moisés Inclusive É ele Ele tá pedindo Leva-me além Cláudio Moisés Então seu pedido Foi atendido Nem tinha lido O seu comentário Vou até curtir Pedindo pra tocar Pra ensinar Leva-me além É bem esse tutorial Um abraço Pra você Cláudio Moisés Deixa eu ver Milton Smith Um abraço Pra você O Aldo Matias Um abraço Deixa eu ver O Edmar Moreno Um abraço Deixa eu passando mais Kelvin Godoy Um abraço Pra você Deixa eu ver O Arthur Cavalcante Deus abençoe você Gabriel Rubem Deus abençoe você também Cleusa Rosalina Deus abençoe você O Guilherme Silva Também um abraço Deixa eu ver O Geraldo Batista Um abraço Rosane Rosane Brunoro Um abraço Pra você Luri da Costa Um abraço Deixa eu ver Esse aqui O nome é muito difícil Léo Costa Tinha um nome gigante Na frente Um abraço Tá O José Lucas Um abraço Pra você Miguel Pereira Deus abençoe você Tá bom Deixa eu ver O Matheus de Oliveira Um abraço Maria José Um abraço Eu vou lendo aqui Pedro Emanuel Um abraço Pra você Deixa eu ver O que mais João de Souza Pereira Um abraço Pastor Newton Tá Aluno meu Aluno meu Um abraço Alan Botelho Um abraço O André Moraes Tá Um abraço Pra você Isa Silva Deus abençoe Deixa eu ver O Miguel Pereira Deus abençoe Roberto Lima Um abraço Pra você Também Tá bom João Silva João Silva Um abraço Um abraço Um abraço E no próximo E no próximo vídeo Eu vou mandar um abraço E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau